Música Você é a escada da verdade Oi? A escada da verdade Você tá revanço? Eu não sei porque a gente tá muito emocionado Você vai primeiro então, vou por último A gente tá esperando para a amiga conhecer a cara E a pessoa tá tremendo A pessoa vai ter um ataque A pessoa vai ter tudo Tá bom A pessoa vai ter tudo E é a escada da verdade Gente, a gente tá gravando Todo mundo morrendo A caralho tá fazendo tudo Passando um filho, tadinho E aí Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.